Ah, mas não lascou-se. Olá... Errou! 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 Olá, meus queridos! Como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado! Hoje eu vim trazer aqui pra vocês Dead by Daylight. Vamos sobreviver um pouco aqui. Eu e o meu caro amigo Godenot. E aí, meus amigos! Aqui é o Godenot. Como vocês estão? Eu estou bem de nada. Eu estou bem de nada. Ninguém está nem aí pra você. Todo mundo quer mais que você... Sobreviva e seja feliz. Vamos ver se a gente vai sobreviver. Vai, vai sobreviver sim. Não vou nem gravar lá na sala porque o DVD está louco. Então, bora pra partida. Vamos ver que vai ser a tela que nós odeia. Nada aí. Todo mundo junto ainda. Nossa, aí é vida, hein? Essa tela é boa, vai. É boa, pô. Vamos ver quem é. Aí vai ver o Myers. Não. Eu vou... Eu chuto... Eu chuto que... Deixa eu ver. Mano, sinceramente, mano. Eu acho que... Ou é o Trapper ou é a Hunters, mano. Então, vou fazer aqui já, né? Porque nunca se sabe. Limpar aqui essas cabeças de caveira. Mano, olha o... Olha o tanto de nebo, velho. O mais engraçado desse jogo aqui é que, tipo, ela demorou uma conta pra limpar o totem, né? Era só chegar e dar uma bicuda. Dá uma bicuda. Nossa. Nossa, que susto. Ih, é o Myers. Nossa, mano. Você entendeu de cara, mano. Certo, hein? Miserável. Nossa, é o mais... Espero que ele seja um golade, mano. Olha lá ele lá. Viu? Lá embaixo? Ah, tô vendo. Só ainda atrás do maluco lá. Coração já tá como, já? Nossa, acertei um ótimo que eu pensei que ia estourar o girador aqui. Eu passei pertinho, mas não consegui, mano. Olha lá. Olha lá, olha lá. Vamos fazer junto que o cara não vai nem aguentar. Vai passar mal. Enfim, olha isso e... Acabei de perceber que estamos só em três. Eita! Ah, tá. Eu pensei que alguém tinha feito o girador junto. Estamos só em três, mano. Chega aí. Ó, você viu que tem... Eita, priula. Ixi, ignorou a gente. Vamos nessa direção aqui, ó. Deixa quieto. Volta, volta, volta. Recuar. Volta. Vamos fazer nessa... Ih, caramba. Ah, vamos terminar isso daqui, ó. Bora. Olha lá, olha lá. Ficando o gancho com raiva. No basement ainda. Ah, nossa. Meu amigo. Se eu lhe dizer, meu parceiro, mas acho que você vai morrer, hein. Vem cá. Vem cá, eu não deixo o parceiro pra trás, não. Ah, ele tá lá perto, lá. Ele vai vir como pra cá agora também, né? É, então. Pelos cantos aqui, ó. Tentar ir mais stealth possível. Nossa, ele vai dar de cara comigo. Ah, ele vai dar de cara comigo, ó. Ele tá comigo. Eu vou salvar o cara. Nossa, expulsa. Ah, mano. Agora lascou. Falou que ainda tem uma chance. Teria uma chance se ele deixasse. Que raiva, velho. Mano, que raiva, mano. Corre, 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 corre. Mano, voltou pra ir, mano. Com o braço cheio de ver, mano. Fritando, né? Quem que é você? Você foi pra qual lado? Ele foi pro seu lado, mano. Acho que ele vai te ver. Então, tava... Ei, amigo. Nossa, tava tocando muito forte a música aqui, velho. Ele foi certinho na sua direção. Vê se o carinha vindo e ele indo atrás, assim. Nossa, nossa. Errou. Nossa, ele quebrou a faca na... Na parede, né? Nossa. Vou até ficar perto aqui que... Piro, piro. Deu pra ver que se a gente ficar sozinho aqui, não vai pro saco, velho. Tá me stalkeando, tá me stalkeando. Nossa. Tá maldoso, tá maldoso. Encarnou a maldade de mim na última. Ele não quebra a palet. Meu amigo, tomou-lhe um... Bichão, tá sentindo uma dor. Agora ele tá... Ixi, agora ele tá bravo, mano. Ih, encarnou. Percebi que ele só derruba se... Estiver encarnado. É. Ele foi atrás de alguém que tá feritando a lanterna, era você? É, era eu. É, louco. Um a menos é fogo. Nossa, o bichão tá como? Tá acelerado aqui, ó. Vamos saber o que tá fazendo. Fazer gerador, porque senão a gente vai ficar nesse loop infinito. Perdeu, deixei ele cegão. Ai, 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 vai me pegar, vai me pegar, vai me pegar. Quase, mano. Ai, não, vai me pegar, vai me pegar. Ah, ah. Pegou. Nossa, bem na hora... Segurei ele uma... Segurei ele por uma... Ele sabe que eu vou me soltar. Puxando ligeiro. E aí fica até parado, né? É. Você sabia, né, meu caro... Contemplado. Oxi. Ele tá vindo encarnar a maldade de mim de novo. Sendo que ele já encarnou a maldade de mim uma vez. Deve ter sobrado mais um pouquinho. Ah, mano. Eu sou muito burro, velho. Não, mas cê liga. É só a primeira? É, é a minha primeira. Não, é a minha segunda, é a minha segunda. Nossa, mano. Se ele escapar isso aqui, eu falo que... É, eu me lasquei, porque eu acho que ele me viu. É, eu acho que ele vai ter de você, mano. Você é o que tá perto de mim? Não, né? É, ele meio que me perdeu. É, eu mesmo. Não, pô. É o carinho que tá aqui, ó. O cara bem pertinho. Ué? Não, cura não, cura não, cura não. Meteu o pé, não, maluco. Sai fora. O cara querendo me curar aqui, ó. O Myers, filhão. Eu tô aqui nessa casa quadrada aqui da... Beleza. Tem um gerador aqui em cima aqui. Se você vier pra cá, a gente termina o gerador. Beleza, eu tô indo aí. Tá aqui, ele tá aqui. Acho que ele me viu. Ele me viu, meu? Nossa, que... Ah, Myers, seja piedoso, vai, mano. Tenha alma, tenha... Tenha pena desse mero... Nossa, ele veio direto em mim. Como? Como que ele foi você ver? Ele tava atrás de mim. É minha segunda? Não, né? Mano, não sei. Acho que você não caiu nenhuma até agora. Não, foi uma. Ou não? Mano, eu acho que não. Não, eu fui uma. Eu fui uma. Vê se ele tem... Vê se ele tá vindo na minha direção. Não. Não? Ele não tem barbecue, não. Ele foi tão certinho em você, mano. Cuidado, cuidado. Ele tá ali da casa. É porque eu tava quase perto do girador, por isso. O cara tá fazendo o girador. Não, a gente sabe me dizer? Ele tá indo lá pro cara. Pode vir, pode vir. Deixa eu ver de ver ele passando aí. Sim, Myers tá de brincadeira, hein, mano? Cheguei, cheguei. Vamos lá pro canto, lá. Nossa, essa partida aqui tá... Sufoco, hein? Tá bruta, mano. Você vê a diferença... A falta é que faz um personagem, galera. Na partida. Não, mas... Pô, com três caras, o... Sobrando só um girador. Porra. E a névoa tá bem... Tá bem grossa, né, mano? É, então. Eu não vi que alguém colocou na ferenda. Eu acho que é do mapa também. Esse mapa aqui é bem... Eu tô achando que é sorteado essa parada, porque... Eu que sempre coloco, né? Mas dessa vez ninguém colocou. Uma ferendinha. Uma combinha. Dá pra gente ruxar aquele da casa ali. Quer ir lá? Bora lá, então, mano. Só que assim, um de nós vai sair vivo. Vê se ele ia padecer. É. Eu achei essa maletinha lá ainda. Caramba, o bicho deu uma bica forte aqui, porque eu tava fazendo, ó. Zerou. Ah, faz tempo já também, né, mano? Nossa, agora eu não sei a chance, hein? Retei logo um ótimo. Desculpa se ele tem barba aqui ou não, né? Não vou nem arriscar. Não tem. Ele sabe que a gente tá fazendo gerador aqui. Nossa. Nossa. Ferrou, ferrou. Porra, mano. Vixi, mano. Ai. A coluna. Terminei, terminei. Não, ele tá subindo, ele tá subindo. Ah, mano, lascou-se. Errou. 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 Nossa. Você conseguiu ver? Meu, mano. Nossa, assim, dó na impiedade se marcar o Myers aí, mano. Esse daí não perdoou, né, mano? Nossa, se aquele cara tivesse segurado mais um pouquinho o Myers, a gente tinha conseguido, mano. Se tivesse mais um, a gente teria ganhado. Não deu tanto trabalho, assim, não. Porque ele tomou uma surra no início. Tomou, mano. Não fosse uma maldade encarnada, Fih. Foi uma partida, gostei. Foi bom. Pra vocês verem, galera, como que falta faz um personagem no DVD, né, meu? Tá vendo? Se tivesse mais um. Se esse também fosse bom, velho. Se tivesse segurado mais um pouco, já era. Mas é isso, galera. Tivesse mais um. Obrigado por assistir. Se vocês assistiram até aqui, por favor, deixem o like. Vai ajudar muito. A gente não ganhou dessa vez, mas até que a gente deu um sufoco pro Myers, hein? Foi. E é isso, galera. Um beijão do Kran, do coração. E tamo junto. É nóis. Falou. Falou.